Olá galerinha! Antes do vídeo começar eu queria dar um recadinho pra vocês E o recadinho que eu quero dar é que a gente tá fazendo um concurso cultural Você não sabia? Eu não acredito que a gente ia te deixar fora dessa Então, eu vim lembrar as regrinhas pra vocês É só você ir lá no meu Instagram, que é esse aqui E achar essa fotinho É só você ir lá e responder a pergunta O que você faria se ganhasse um tênis rodinha? Galerinha, é só você ir lá e correr pedindo seus familiares e seus amigos pra curtir seu comentário Porque o comentário que tiver mais curtidas, vence e ganha um lindo tênis rodinha Tem muitas pessoas mandando e-mail pra mamãe perguntando onde é que curte o comentário Tem um coraçãozinho do lado do comentário É só você pedir pros seus amigos e familiares clicar naquele coraçãozinho E pronto! Seu comentário já está curtido Então corre galerinha, porque você tem até sexta-feira, até meia-noite Então corre lá e pede pra todo mundo curtir seu comentário Galerinha, e tem muita pessoa botando vários comentários Bota só um e pede pros seus familiares e amigos curtirem só aquele seu comentário Porque se você ficar criando muito, acaba ficando meio embolado pros seus familiares e amigos curtirem Não adianta botar Duda fofa, Duda, dê o seu canal, Duda linda e tal, essas coisas Porque tem que responder a pergunta O que você faria se você ganhasse o tênis rodinha Então você tem que responder aquela pergunta Não botar Duda linda, Duda fofa, dê o seu canal Tem que responder a pergunta Então galerinha, é só isso e bora pro vídeo! Olá galerinha! Bom, hoje estou aqui na Casa das Youtubers Mirins 2 Uhul! Então galerinha, nessa Casa das Youtubers Mirins A gente já fez uma festa do pijama E também vamos fazer a baladinha E eu falei no vídeo Arrumando Minha Mala Que vai estar aqui em cima dos carros E o link tá na descrição do vídeo Então, eu falei lá que ia ter Eu dei uns spoilers e tal E eu falei que ia ter uma baladinha E gente, hoje é o grande dia da baladinha E eu vou fazer o tão pedido O vídeo Arrume-se Comigo! Uhul! Então já vai deixando o seu like Se inscrever no meu canal caso você não se inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então bora lá! Galerinha, e no vídeo Arrumando Minha Mala Na foto de capa eu tava segurando a mala Assim, meio agachada E um monte de gente falou que eu tava dando dedo no meio Não galerinha, eu não estava dando dedo no meio Eu tava segurando com esse dedo que eu fiz assim Os meus outros dedos ficaram por trás Então se você ampliar a foto Você pode ver que esses dois dedos meus vão estar por trás Então eu não dei dedo no meio Tá bom galerinha? Só um avisem aí pra quem tava achando que eu dei dedo no meio E gente, eu nunca fiz isso porque é muito feio E você que tá me assistindo aí É você mesmo Também não pode fazer isso Então vamos lá pro vídeo Galerinha, eu vou fazer um penteado bem básico Que é só meio solto e meio preso, tá bom? Que é um penteado que eu gosto muito, né mãe? É, vira assim geladinho Galerinha, a minha mãe tá penteando o cabelo Porque eu não sei pentear Eu sou estabanada, eu passo muito creme aqui em cima Galerinha, se você não segue lá no meu Instagram Siga lá Porque lá toda vez eu posto várias fotos super lindas, né mãe? Sim Lindas e divertidas também Fala o seu Instagram Ah, o meu Instagram é eduarda__ferrão Então sigam lá É porque o meu cabelo Pra quem não sabe, meu cabelo é cachado E ele é muito enrolado, né mãe? É Principalmente quando ele tá solto Tem que passar muito, muito, muito creme Pra ele não ficar armado E aí, tipo, se não ele fica igual uma juba de leão Né mãe? Não, fica nada Galerinha, a gente vai prender no meio com dois elásticos Esses roxinhos A gente acha muito bom esses elásticos durinhos assim Então é pra tirar dói, né? Mas é muito bom que não solta Né mãe? Os dois Tá aqui Vai, vem No Tá boa? Né, olha Né 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 Galerinha, o tema da balada Não é uma balada Como vocês estão pensando É uma baladinha dos youtubers meirinhos, tá bom? Ok? É uma festinha Então, o tema da festinha é neon Então, tem luz negra E eu quero botar essa tiara branca Pra brilhar Ela ficar roxa Então, bora pra maquiagem Então, galerinha Pra make, eu vou usar o blush Esse rímel E esse batom neon Gente, eu tô muito ansiosa E tem duas cores, então vamos abrir Peraí, o batom só fica na cor Que tá aparecendo assim, fluorescente Quando ele bate na luz negra Agora ele vai ficar normal Deixa eu abrir pra você, Duda Ó, esse batom neon Que a Duda vai usar pra ir pra baladinha E quando bater a luz negra O batom vai ficar... Como a gente não tá na nossa casa Eu esqueci de trazer meu espelho Então, eu vou usar o... O... O espelho do blush Que é menor do que o do celular Pra vocês conseguirem ver Melhor Gente, o meu cílio é grande Porque eu faço rímel Até que enfim, né mãe? Gente, deixa eu passar o meu Só porque você vai com a baladinha Basta Gente, mas eu passo pouco, tá? Eu não passo, tipo... É... Cinco vezes Eu passo duas vezes Pouquinho Né mãe? Tanto que eu passo até um Porque o um Ele é menos cheio Menos cheio de... Do rímel Gente, agora eu vou passar o blush O blush Esse aqui eu vou ter que usar Nem aparece que eu passo blush Né? Gente Agora O batom Você vê que eu passo amarelo? Não Ó Gente, eu vou passar esse rosa aqui Ele já vem no... Já brilha muito Pronto, galerinha Olha como ficou Ele não fica, tipo... Bonito Mas vai estar aparecendo uma foto Aqui do lado Como é que ele fica E tem duas cores É rosa e amarelo Mas tem outras cores Caso você também queira Então agora vamos pro look Pera aí que eu vou botar o meu look E já volto Então galerinha Esse é o meu look Galerinha eu vou ter essa bota Esse short rosa Essa blusa branca E é certinho Galerinha se tiver muito frio Eu vou usar a minha jaqueta Põe a jaquetinha pra eles verem como é que fica com a jaqueta Galerinha se eu sentir frio É só eu vir aqui e botar a jaqueta Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Tchau Ah, também não se inscreve nas redes sociais Ficando no início do vídeo E na cada lição do vídeo Um super beijo Para dois vídeos Até o próximo vídeo Você fica ligadinho no canal Que no próximo vídeo Vai ter a baladinha Tchau Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura